Como saber a medida dos fios que eu preciso cortar para fazer uma peça de macramê? Sem dúvida alguma, essa é a maior dificuldade de todo mundo que começa a fazer macramê. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma regrinha que funciona para tudo, muito rápida e muito prática. Mentira! Na verdade, não existe nenhuma fórmula mágica que vai dar 100% certo a medida do fio, independente de qual material você esteja usando, qual é a espessura, quais os padrões. Não existe! A medida do fio que você vai utilizar para um trabalho vai depender de vários fatores. O primeiro é qual material você vai utilizar, qual a espessura do material, a rigidez, qual a pressão de mão que você faz, qual o estilo de projetos, espaçamentos e por aí vai. Então, se você quer aprender de uma vez por todas a calcular a medida dos fios de uma forma que não sobre muito e nem falte muito fio no seu projeto, fica comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar tudinho e... E durante o vídeo eu vou te dar várias dicas muito boas que vão te ajudar nesse processo, na hora de calcular a medida dos fios, para um novo projeto de macramê. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Fer Campelo, sou professora de macramê, artista teixo, sou especializada em macramê para decoração e aqui no meu canal você vai encontrar vários vídeos voltados ao tema do universo do macramê. Tanto vídeos de empreendedorismo, como dicas, bate-papos e tutoriais também, é claro. Então, se o universo do macramê te interessa, já se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo, deixa seu comentário que dessa forma você me ajuda a continuar gravando conteúdos gratuitos para vocês. Bom, gente, quando a gente fala sobre cálculos de fios, é preciso que eu diga para vocês que não existe o jeito certo e o jeito errado, ou o melhor jeito e o pior jeito, ou tem que ser do jeito que eu estou ensinando para vocês, tá? Cada pessoa tem uma personalidade diferente, tem uma forma de produzir diferente, então é importante que vocês entendam o que funciona melhor para cada um. Por exemplo, eu tenho colegas que fazem planilha no Excel para calcular a medida dos fios. Eu detesto planilha, eu detesto mexer em computador, eu não tenho paciência, então se eu tiver que ir mexendo em uma planilha para eu calcular a medida dos fios, isso vai me gerar um estresse, uma ansiedade muito grande e eu não vou querer fazer macramê. E tem colegas que fazem, ah, multiplica por x, multiplica por tanto. Às vezes, quando eu estou com muita preguiça, eu faço assim também, mas eu já sei que eu estou correndo risco de sobrar muito fio ou faltar muito fio. Então, é importante que você entenda qual a melhor forma para você. Então, eu dei aqui alguns exemplos de como alguns colegas que fazem macramê fazem esses cálculos, mas nesse vídeo eu quero falar sobre o que eu acho que funciona melhor para mim e pode ser que funcione melhor para você também. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho macramê como uma parte terapêutica, lúdica, criativa. Eu quero me sentir livre para fazer aquela peça e se sobrar não tem problema, eu pego as sobrinhas e reaproveito em outro trabalho. Às vezes até na mesma peça, eu vou errando e aí eu pego o retalhinho, já faço um detalhe desfiado, faço outro detalhe desfiado aqui, já insiro um tassel, vou dando um jeito de reaproveitar os meus retalhos ali na peça. Bom, então falando mais ou menos como eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de trabalhar de forma mais livre e eu gosto de aprender enquanto eu erro. Então, eu não tenho problema nenhum em errar, contanto que eu anote e aprenda e corrija na próxima parte. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um painel como esse daqui, que ele é um painel em camadas, eu tenho uma camada, outra camada e eu juntei aqui no meio. O que eu faço? Eu não corto todos os fios das duas camadas. Eu corto de uma camada, faço um cálculo ou então eu uso como referência peças que eu já fiz. Eu tenho mais de quatro anos trabalhando com o macramê. Então, assim, eu já tenho uma certa experiência para saber que esse padrão eu gasto mais ou menos tantos metros na minha mão, na minha pressão. Então, eu pego mais ou menos aquela referência que eu já tenho, que eu já tenho anotado, que eu já fiz, corto para um lado, o que sobrar eu já faço a medida, vejo a diferença, corrijo para o outro lado e anoto no papel depois que o certo não era aquela medida e sim a medida Y. Então, não existe a necessidade de você, antes de começar a peça, cortar todos os fios já, fazer o cálculo da peça inteira. Principalmente se for uma peça como essa, que é um painel em camadas, você pode ir trabalhando com calma. De repente, ah, não gostei desse padrão, vou mudar. Poxa, você já cortou todos aqueles fios? Será que aqueles fios vão dar no novo padrão? Então, faz uma camada primeiro, veja se é isso mesmo que você quer, erra, anota no papel e corrija para o outro lado. Não tem problema nenhum em fazer isso. Você pode fazer, então, esse teste de cálculo para ajuste na própria peça, como eu faço geralmente, ou fora. Vamos supor que eu tenha que fazer uma peça gigantesca, um projeto muito diferente do que eu já tenha feito, que eu não tenha ainda essa experiência, essa bagagem, né, como aqui eu tenho, que é uma peça mais básica, ou que eu tenha que usar um cordão muito mais grosso que eu nunca usei, ou muito mais fino do que eu nunca usei. O que eu vou fazer? Eu vou testar na própria peça? Não, porque eu não tenho uma referência, um repertório meu, uma experiência com aquele fio, com aquele padrão, com aquelas medidas. Então, eu vou fazer um teste fora da peça, né, para eu não ter que gastar muito fio e não dar certo ter que fazer muitas emendas. Eu faço um teste fora e aí depois eu faço a regra de três. É importante que antes de fazer o cálculo, você saiba o que você vai fazer. Não tem como você calcular aleatoriamente. Mesmo que você esteja fazendo um painel assim, livremente, né, como eu gosto de falar, e começa uma camada, vê, depois pensa, ah, o que combina aqui, o que combina ali, ótimo. Você não precisa, talvez, ter o desenho formado ali no papel. Mas é importante que você tenha, pelo menos, uma referência do que você quer fazer, para você poder calcular exatamente, né, o que você vai fazer de padrão, para você poder fazer os testes. Então, por exemplo, não dá para eu chegar aqui aleatório e cortar um monte de pedaço de fio e falar, o que eu vou fazer com isso? É mais difícil, né? Fica mais limitado. Então, se você vai fazer um suporte de plantas, se você puder desenhar ele melhor, para você entender se você vai fazer a faixinha toda cheia de nós, ou se vão ser pequenos espaços, um pouquinho de nó, um espaço sem nó, um espaço sem nó, um espaço com nó, se você vai intercalando. Se os fios desse nós, em algum momento, vai inverter, fazer o nó duplo invertido, ou se vai ser sempre os fios de fora que vão trabalhando, é importante que você saiba disso, mesma coisa se você for fazer uma bolsa, a bolsa vai ser inteira e depois você vai dobrar e costurar a lateral, ou ela vai precisar de quatro pedaços que você vai juntar depois, ou a tampa vai ser à parte, enfim. É importante que você estude o projeto previamente, se possível, desenhe no papel para você entender quais são os nós, as medidas que você espera para aquele projeto, ou então pegue fotos de referência para cada detalhe da sua peça, para você entender o que você precisa fazer de teste para calcular. É importante que você saiba também a medida final que você espera da sua peça. Por exemplo, se você vai calcular quantos metros você precisa de fio para fazer essa faixa, você precisa entender qual o tamanho do painel, porque aqui é um painel de 70 centímetros de altura, mas e se eu quiser esse mesmo modelo com 2 metros de altura? A minha faixa vai ser bem maior, eu vou fazer muito mais nós, então eu vou precisar de um comprimento maior de fio. Para fazer o cálculo, eu preciso saber qual é a medida final que eu espero que a minha peça tenha. Então, isso aqui é o que você precisa saber antes de começar a fazer os seus testes, tá? Sempre tenha papel e caneta próximo de você, para você ir anotando tudo, rabiscando, riscando, ah, não, achei que fosse, não deu, corrija ali na hora, tá? Tenha tudo registrado. Então, uma vez que você já tenha determinado, mais ou menos, o que você vai fazer, qual material você vai utilizar, qual o tamanho final que você quer para essa peça, aí você vai começar a fazer os testes para saber exatamente a medida de fio que você vai precisar. Então, aqui no vídeo eu vou propor dois métodos para você fazer o cálculo dos fios, que são praticamente opostos. Em um dos métodos, você vai fazer detalhadamente o cálculo por seções, né, por medidas de exemplo, e aí você vai sempre acrescentando, fazendo cálculos, dessa forma vai ter menos desperdício, mas vai exigir que você faça mais cálculos, seja mais detalhista. Também vou trazer uma forma que é o reverso, uma forma onde você vai colocar fios bem compridos, sem fazer tanto cálculo, criar de forma livre, e depois você vai subtrair o que sobrou para entender quanto que você gasta para fazer determinado padrão, ou determinada peça. Então, aqui no vídeo eu vou apresentar esses dois métodos, um para você que é bem detalhista, adora fazer conta, é bem metódico, para você não ter muita sobra, e um para você que gosta de ficar mais livre, solto, leve, mas que quer aprender a calcular para que tenha menos sobras também, tá? Então, vou atender esses dois perfis, eu espero que vocês gostem, então, bora lá! Vamos supor que você faça o teste com o barbante espesso, 24 fios, vai dar uma medida X, só que você vai utilizar, na verdade, um cordão que você comprou na internet de 4 milímetros. E a gente sabe que existe uma variante muito grande, tem marcas que realmente o 4 milímetros mede 4 milímetros, tem outras que está escrito 4 milímetros, mas ele mede 5, então isso vai ter diferença, você vai calcular para um fio que tem 4 milímetros, só que você vai usar um que tem 5, vai ter um consumo maior de fio no final, então pode ser que falte fio. Então, o ideal é que você tenha pelo menos, uma quantidade mínima, né? Vamos supor, vai fazer uma dupla, que você tenha pelo menos 2 pedaços de 1 metro, para você fazer o teste, e aí sim você comprar a quantidade que você precisa do mesmo material que você vai utilizar na peça. Então, aqui na prática, ó, cortei o pedacinho com 1 metro, vou dobrar pontinha com pontinha, e vou prender ele ao meio da forma tradicional primeiro, tá? Depois eu vou te dar a minha dica master, para você economizar fio na hora de fazer nó duplo ou nó DNA. Então, aqui também. Então, vamos anotar no papel, que são 2 pedaços, cada pedaço começou com 1 metro. E aqui eu estou prendendo em uma cavilha pequenininha, tá? Se você estiver prendendo em uma madeira mais grossa, você vai gastar o comprimento do fio naquela estrutura. Então, tenha em mente isso também. Se você estiver utilizando um galho mais grosso, você vai precisar de mais fio para dar a volta naquele galho grosso. Então, bora lá. A primeira coisa que você vai fazer é prender com o nó de montagem, ou com o nó que você for utilizar. Vai vir aqui, ó, com o zero bem embaixo do nó de montagem, para entender quanto de comprimento livre você tem para trabalhar. Então, aqui eu vou colocar o zero bem embaixo do nó de montagem, vou medir o quanto eu tenho de fio livre para trabalhar, que deu 42 centímetros. Então, eu gastei 8 centímetros de cada lado, tá? No total, 16 centímetros, sendo 8 centímetros de cada lado, só para fazer o nó de montagem. Então, qual é o primeiro teste que eu vou fazer? Vou fazer um nó duplo. Então, faço um nó duplo. E agora eu vou medir quanto de comprimento eu tenho nessas duas perninhas de fora, que foram as que eu usei para fazer o nó. Então, vou botar aqui embaixo do nó duplo. E vou trazer para cá. Eu tenho 36 centímetros. Então, vamos subtrair aí. 42, que era o que eu tinha aqui a princípio, livre para trabalhar. Menos 36. Então, significa que para fazer um nó duplo, eu gasto 6 centímetros do comprimento do fio que usou, tá? Em cada perninha. Então, eu já sei que para cada nó duplo, eu gasto 6 centímetros de cada lado da perninha. Então, aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com dois fios presos na minha estrutura. Cada um dobrado ao meio. Então, daqui, ó, esse fiozinho daqui, o fio que estava fora gastou 6. Daqui, o fio de fora gastou 6. Se ao invés de prender dois fios aqui, eu tivesse prendido um só no meio com a medida final, porque ele não vai gastar, e o de fora eu tivesse pego maior, eu ia pegar ele, dobrar o meio, passar por aqui e fazer o nó, ele ia gastar 12 centímetros, porque do mesmo fio que eu fosse abraçar, cada perninha dele seria 6 centímetros, somados 12 centímetros no mesmo fio. Então, agora que você já sabe quanto você gasta de comprimento do seu fio para fazer um nó duplo, você vai anotar no papel, e para um nó duplo feito com o espesso Euro Roma, você gasta 6 centímetros de cada perninha, tá? Anota no papel. E aí, você vai fazer o quê? Com esse mesmo teste, você vai fazer o máximo de nós duplos que você consegue com essas perninhas, ó. Observe que à medida que a gente vai fazendo o nó, a perninha vai ficando mais curta e as do meio não alteram nada, porque elas não estão fazendo o nó. Então, eu vou fazer o máximo que eu consigo. E por que é importante que você faça o teste? Porque tem pessoas que têm a pressão mais apertadinha, tem pessoas que fazem o nó e empurra ele para cima, e tem pessoas que fazem o nó um pouquinho mais relaxado. Então, cada artesão tem uma pressão de mão diferente. Então, eu vou fazer aqui o máximo que eu consigo. Ó, tá chegando bem no finalzinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um. Consegui. Pronto. Tá bem finho, ó. Ficou bem ruim de fazer esse último. Então, agora, o que é que você vai observar? Que aqui acabou, né? Eu nem vou considerar quantos centímetros sobraram aqui. Porque esse aqui não serve mais para fazer nenhum nó, então, é como se tivesse acabado. O meu fio tinha um metro e com um metro eu consegui fazer oito centímetros de nós duplos seguidos, tá? Um embaixo do outro. E eu consegui fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui, ó, com o espesso 24 fios, cortando o fio com um metro, eu consegui fazer oito nós duplos e oito centímetros. O que que isso significa? Vamos supor que eu queira fazer agora uma sequência de dezesseis nós duplos, ou dezesseis centímetros de sequência de nó duplo. Obviamente, eu vou só dobrar a quantidade, porque se para fazer oito nós eu precisei de um fio de um metro, para fazer dezesseis, que é o dobro, eu preciso de um fio de dois metros, que é o dobro, certo? Então, eu fiz um exemplo aqui muito básico, né, de só aumentar o dobro. Mas vamos supor que você precise fazer três metros de comprimento, assim, três metros de trama direto do nó duplo. O que que você vai fazer? Vai fazer a regra de três. Então, você vai colocar no papel assim. Você vai colocar assim, com um metro, você conseguiu fazer oito centímetros de trama. E o x, que é quantos centímetros você vai precisar de fio para fazer três metros. Só que você coloca tudo em centímetros, tá? Então, um metro é cem centímetros, três metros é três centímetros. E aí, você vai cruzar, ó. Regra de três, você cruza e vai fazer a regra de três básica. Você vai fazer tudo cruzadinho, ó. X é igual a cem vezes trezentos, dividido por oito. Você pode fazer na calculadora mesmo, tá? Daí, você vai ver que x é igual a três mil setecentos e cinquenta. Só que a gente quer saber em metros, né, quantos metros a gente vai precisar. Então, para você transformar esse resultado em metros, é só você dividir três mil setecentos e cinquenta por cem. E aí, você já sabe que vai precisar de trinta e sete metros e cinquenta centímetros para fazer essa mesma sequência com três metros de comprimento. Aqui, o que a gente fez? Dobrou os dois fios ao meio e aqui eu consegui oito centímetros e eu consegui tudo isso aqui de excesso, ó. De sobra de fio. Então, já prepara aí a dica para você que você não precisa gastar esse comprimento aqui interno, tá? Quando que a gente utiliza uma sequência como essa? Geralmente, quando a gente vai fazer mais uma camada no painel ou, na grande maioria das vezes, quando a gente vai fazer suporte de plantas, que são aquelas tirinhas e a gente geralmente usa o nó duplo ou o nó DNA naquelas tirinhas. O que você precisa pensar? Geralmente, o suporte de planta a gente corta os fios e passa pelo meio assim, né, ou numa argolinha ou faz a alça aqui por cima deles e a gente, em vez de fazer o nó de montagem, a gente só dobra eles ao meio, tá? E já faz assim. Aqui eu tô mostrando um suporte de plantas de três perninhas, feito com ecojuta, que é um material diferente, tá? Então, não é o mesmo cálculo, mas só para vocês entenderem como que vocês vão fazer na prática para aplicar isso daqui sem precisar deixar todos esses excessos aqui. Então, o que é que você vai pensar? Se você vai fazer um hanger de três perninhas, você vai precisar de três fios menores, que vão ficar aqui dentro, ó, que não fazem nó, quase não fazem nó. E você vai precisar de três fios maiores, que vão fazer os nozinhos aqui em volta, tá? Então, três fios ficam dentro, quase não fazem nó, e os três maiores fazem nó e gastam o comprimento fazendo o nó DNA ou o nó duplo, né, que vai ser o fiozinho de fora. Vamos observar essa peça. O que que os fios de dentro fazem? Quase nada, ó. Ele vai passar aqui, até aqui ele não fez nenhum nó, aqui ele vai fazer um e depois ele volta a ficar no meio, ó. Aqui, o que que acontece? Na hora de juntar o fio que tá dentro, que é o que não gastou nada, foi utilizado pra fazer um único nó e depois ele voltou a ficar dentro aqui, ó. O mesmo fio que sai de dentro fez um nó e agora ele foi pra dentro desse nó. Então, esse fio todinho só fez um nó na peça. Então, o que que você faz? Os fios curtos, que são os fios de dentro, não precisam de muito comprimento. Ele precisa ter o dobro do tamanho final. Então, se o tamanho final desse suporte de plantas é 70 centímetros, eu preciso de pelo menos um metro e quarenta, mais um pouquinho pra fazer apenas um nó. Ó, então eu vou cortar com um e cinquenta, tá? Ou um e sessenta, de dez a vinte centímetros de diferença. O fio que vai dentro, ele precisa do dobro do tamanho final e se for fazer um nozinho, mais vinte ou dez centímetros pra fazer um nozinho. Só isso, tá? Não precisa de mais nada. Agora, os fios maiores, o que que eles vão precisar? Eles vão precisar primeiro do dobro do tamanho final. Então, vão precisar também de um e quarenta. Mas eles vão gastar muito aqui. O que que você vai planejar? É uma peça que tá inteira feito o nó DNA? Não é. Ó, de setenta centímetros da peça, eu fiz só aqui o nó DNA. Eu não fiz nela inteira. Então, você vai calcular aqui uma medida. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho quinze centímetros de trama. Então, vamos supor que eu fosse fazer essa peça aqui com esse padrão de nó duplo. com o barbante espesso ouro roma. O que que eu ia precisar? Primeiro, eu ia precisar do dobro do tamanho final, um metro e quarenta, só pra ter o fio aqui. Só que eu preciso ainda fazer um tamanho aqui de quinze centímetros de padrão. Então, o que que você vai fazer? Primeiro, você vai usar a regra de três aqui com um metro. Você conseguiu fazer oito centímetros. Quantos metros, que é o X, você vai precisar pra fazer quinze centímetros? Faz a regra de três e aí você vai ter o resultado. Então, esse é o comprimento a mais que você vai precisar pra cá, ó. Então, se o meu fio, ele tá dobrado ao meio, eu vou precisar de o dobro do tamanho final, um metro e quarenta, mais o valor aqui que deu da nossa conta. E aí, soma tudo e é o tamanho final que você precisa do fio pra fazer um suporte como esse. Então, veja que ao invés de cortar todos os fios com essa medida maior, você economizou cortando os fios de dentro com a medida menor necessária apenas pra fazer o que ele precisa fazer, gerando menos sobra. E os fios maiores, você calculou certinho quanto você precisa pra ter pouca sobra também. E aí, você pode sempre deixar uma sobrinha, um excesso, né, uma gordurinha no tamanho desse fio. Pode ser quinze, pode ser vinte, pode ser trinta centímetros, como você se sentir mais confortável, tá? Eu geralmente deixo pelo menos trinta centímetros, porque vai que às vezes eu precisei fazer um nozinho a mais, ou a minha pressão ficou muito apertadinha pra atingir aqueles quinze centímetros que eu precisei fazer a mais. Então, deixa sempre uma sobrinha, mas é assim que eu calculo pra fazer suporte de planta, por exemplo, em que eu vou utilizar tirinhas de nó DNA ou nó duplo. Então, eu dei o exemplo de como eu fazer isso num suporte de plantas, né, que você passa as perninhas por cima da argola pra fazer a alça, mas vamos supor que fosse numa peça realmente num painel ou num chaveirinho. Eu preciso, é, fazer esse fio do meio maior? Não preciso, eu posso cortar um fio pequeno, colocar no meio, vamos supor que eu vá fazer uma parte assim, ó, que eu precise só de dez centímetros. O que que eu vou fazer? Os fios de dentro, eu vou cortar o dobro do tamanho final que eu preciso, que é dez centímetros, mais um pouquinho a mais pra fazer o nó de laçada. Então, esse aqui, por exemplo, eu cortei com trinta, tá? Cortei com o dobro, vinte, e acrescentei mais cinco centímetros de cada lado pra eu fazer o meu nó de montagem. Então, aqui, ó, ele tem dez centímetros de cada lado. E agora, eu vou cortar um fio maior, que eu já sei que eu preciso de um fio de um metro, que eu já sei que pra fazer oito a dez centímetros, eu vou precisar de pelo menos um metro de fio, então, eu corto esse aqui com um metro, dobro ele ao meio, e eu posso fazer um nó de laçada aqui por cima, passeando tudo, ó, e fica bem discreto. Ou ainda, vamos supor que seja numa peça, né, num painel, e o painel já tem lá os fios de dentro e você quer colocar um fio colorido assim em volta. Você vai calcular, né, quanto que você precisa pro tamanho que você quer colocar na peça. Então, vamos supor que seja esse mesmo exemplo, e aqui eu preciso de um metro. Vou dobrar esse fio ao meio, e eu vou prender ele dessa forma, ó, no fio que já está na peça ou no chaveiro. Venho aqui por trás e começo a minha sequência. Então, eu posso tanto fazer o nó de montagem, como eu mostrei primeiro, né, por cima de tudo, ou prender ele assim, e aqui eu vou fazer aproximadamente 10 centímetros de sequência de nós duplos. Então, aquele pedaço de um metro, eu consegui fazer aqui o mesmo tamanho. Sobrou um pouquinho porque ele não deu a volta por cima, tá? Mas se ele tivesse dado a volta por cima, ia fazer quase igualzinho aqui. E olha só que diferença, então. Aqui, eu gastei um monte no fio de dentro, e aqui eu não gastei. Já economizei fio, né, já evitei gerar desperdício de material. E aqui é só anotar no caderninho. Então, depois que você fizer essa peça, anota no caderno quanto que foi o fio do meio, quanto que foi o fio de fora, e o tamanho final que você conseguiu fazer. Com os nós e sem os nós, né, o tamanho total. Anota isso tudo, porque daí você não vai precisar fazer sempre o mesmo teste toda vez que você for fazer um trabalho parecido. Você pode utilizar esse como referência. Vai lá no seu caderninho de anotações e vê, ah, com 24 fios eu consigo fazer tanto, com tantos metros. Uma coisa que acontece muito mesmo, é eu gravar um tutorial utilizando um material e vocês me perguntarem nos comentários, ah, mas e se eu precisar fazer com outro fio? Quantos metros eu preciso cortar? Ou a quantidade de fios é a mesma? Gente, eu não vou saber fazer a resposta pra tudo, né? Então, o ideal é que você entenda que você vai precisar fazer um teste como esse pra você adaptar. Então, vamos entender aqui as diferenças de tamanho, de comprimento, de largura dos materiais. Se eu fizer uma peça no vídeo, utilizando o espesso 24 fios, olha só a largura dele. Ó, o meu nozinho fica com 2 centímetros de largura. E com o espesso 16 fios, ele fica com praticamente 1 centímetro. 1 centímetro e 3 milímetros, tá? Ele fica com menos de 1 centímetro e meio. Então, ele fica com quase a metade da largura desse fio aqui. Então, vamos supor que eu esteja fazendo um jogo americano com o espesso 24 fios e o meu tamanho final ficou com 30 centímetros. Eu vou utilizar bem menos quantidade de fios pra atingir 30 centímetros se eu utilizar um fio mais grosso. Se eu for utilizar um fio mais fininho, eu vou precisar cortar muito mais fios pra preencher uma largura maior. Então, a mesma regra de 3 que você faz pra altura, você faz pra largura também. Vamos supor que aqui seja um jogo americano, como eu falei pra vocês. Aí, vamos dizer que lá no meu tutorial, eu coloquei pra vocês que pra um jogo americano de 30 centímetros de largura, você vai precisar cortar 30 fios. É um exemplo. 30 pedaços de tal medida. Aqui a gente vai focar na largura. Pra ocupar 30 centímetros de largura, você vai precisar cortar 30 fios. Exemplo, tá gente? Lembrando. E aí, eu tô falando que são 30 fios porque eu tô fazendo com o fio mais grosso. Se você cortar 30 fios do espesso 16 fios, ele vai ficar bem mais estreito. Concorda comigo? Ele vai ficar quase a metade de largura do material. Então, ao invés do seu trabalho final ficar com 30 centímetros de largura como o meu, se você cortar um fio mais fino, só 30 pedaços, ele vai ficar com um pouquinho mais que a metade da largura do meu. Então, vamos supor que aqui você prendeu dois fios um do lado do outro como se fosse aqui, tá? Porque a gente tem o fio de dentro e o fio de fora. Então, aqui você tem dois fios presos. Dois fios presos equivalem a 1 centímetro vírgula 3. Você pode arredondar pra 1,5 ou deixar como 1 centímetro, tá? Aqui eu vou arredondar pra 1 centímetro e meio. Como que você vai fazer essa regra de 3? Assim, ó. Eu preciso de dois fios pra fazer 1 centímetro e meio. X. Quantos fios eu vou precisar pra fazer 30 centímetros? E aí você faz a regra de 3. E aí você vai ter aproximadamente 30 centímetros, assim como o meu, mesmo que você esteja utilizando um fio diferente. E a mesma coisa você vai fazer com o comprimento. Vamos supor que o meu jogo americano tenha 30 centímetros de largura por 40 de comprimento. Aí você vai cortar dois pedaços do fio que você vai utilizar, cada pedaço com 1 metro. Vai fazer um teste. E depois você vai fazer a regra de 3 pra descobrir quantos metros do seu fio você vai precisar pra fazer a peça. Então, até agora você já entendeu como calcular quanto de gasto você tem pra fazer um nó isolado. Como você vai calcular pra fazer uma sequência um embaixo do outro. E agora você vai trabalhar com padrões. Porque a maioria das peças não são feitas só de tirinhas, assim, né? Elas são feitas de desenhos, de padrões. Você pode fazer uma capa de almofada que você vai precisar de vários fios um do lado do outro pra fazer aqueles desenhos. Ou você pode fazer um painel de camadas como esse daqui. Então, você vai calcular o padrão, né? Você não tá preocupada com quanto gasta pra fazer cada nozinho. E sim, o padrão. Se a gente for fazer um padrão diamante, você tem que entender quanto gasta de fio pra fazer o padrão diamante. Um padrão diamante sem nada no meio, gasta uma quantidade diferente de um padrão diamante com um nó pipoca no meio. Ele vai gastar muito mais. Então, vamos começar aqui primeiro com o padrão de nó duplo alternado. O que você vai fazer? Testes de novo, tá? Amostras. Vamos trabalhar sempre com amostras. Vou fazer uma peça do zero. Nunca fiz antes. Desenhei no papel, peguei minhas referências e agora eu quero saber como que eu vou calcular cada faixinha. Então, por exemplo, aqui no padrão de nó duplo alternado. Vamos supor que eu vou fazer uma amostrinha de nó duplo alternado. Cortei aqui cada um dos meus fios com um metro. Prendi com um nó de montagem. E o que eu vou anotar no caderno? Estou utilizando o espesso 24 fios. Cortei quatro fios, cada fio com um metro. E fiz uma sequência de nó duplo. E aí você pode fazer o máximo de nós que você consegue com esses fios ou pode determinar um tamanho final para o seu cálculo. Então, aqui eu fiz dez centímetros de uma sequência de nós duplos alternados. Não preciso fazer tudo porque com esses dez centímetros eu já consigo simular quantos metros eu preciso para fazer um comprimento maior. E você vai anotar no caderno que com aquelas medidas e com aquele material você fez uma sequência de nós duplos alternados medindo dez centímetros. E agora você vai vir aqui nos fiozinhos que sobraram, que estão aqui embaixo, e ver quanto que sobrou. Qual fio que você vai pegar como referência? O fio mais curto que tiver na sua amostra. Por que? O fio mais comprido não me interessa, ele vai sobrar. Esse fiozinho, ó, ele só desceu reto, por isso que ele tá grande. O que que me interessa? Que não falte comprimento de fio. Então, eu tenho que me preocupar com o fio mais curto dessa amostra, que são esses daqui. Então, eu vou vir aqui, ó, embaixo do meu nozinho. E vou medir quanto que sobrou de perninha. Quatorze centímetros. E a gente sabe que quatorze centímetros equivale ao fio dobrado ao meio. Então, você vai colocar no caderninho quatorze vezes dois, que vai dar vinte e oito centímetros. Qual era o comprimento inicial desse fio? Um metro, certo? Então, você vai subtrair essa sobra, pra você entender quantos centímetros você usou aqui, ó, pra fazer essa sequência de dez centímetros de nós duplos alternados, mais o nó de montagem. Você já entendeu que pra fazer dez centímetros de sequência de nós duplos, utilizando o barbante espesso 24 fios, você vai precisar de setenta e dois centímetros. Então, como é que a gente vai fazer a regra de três? Você vai calcular da seguinte forma, ó, com setenta e dois centímetros, você fez dez centímetros de trama. Quantos metros, né, você vai precisar pra fazer trinta centímetros de trama? E aqui você já sabe a medida de cada fio que você precisa prender pra fazer o seu jogo americano, e você pode colocar sempre dez a vinte, trinta centímetros a mais pra fazer as franjinhas, por garantia mesmo. Se você estiver utilizando um outro fio, você vai fazer a mesma coisa. Com o outro fio, você faz o teste e anota. O que que é importante também? A gente tem, então, um jogo americano que ele tem quarenta centímetros de comprimento, por trinta centímetros de largura. Nossa, mas então quantos fios eu vou precisar prender na minha peça pra atingir trinta centímetros de largura? Normalmente você vai utilizar essa amostra aqui, tá? Você vai vir aqui e vai ver quantos centímetros de largura tem aqui. E aí você vai fazer de novo a regra de três. E esse resultado é a quantidade de fios que você vai precisar prender na sua peça pra atingir os trinta centímetros. E aí você vai observar, se na trama precisa ser números pares, se não ficou redondinho os trinta centímetros, você vai ou aumentar um fio ou diminuir uma quantidade de fio, porque vai precisar ser números pares. E aí vai ficar aquela medida aproximada. Tá, gente? Então é assim que vocês fazem. Então aqui, por exemplo, ó, fiz aqui o meu padrão diamante sem nenhum detalhe aqui no centro. Então ele basicamente é só nó festonê, tá? Não tem nenhum detalhe no meio. Então eu vou anotar no papel. Cortei quatro pedaços do barbante espesso 24 fios, ou do que você tenha utilizado, cada pedaço medindo um metro. Vamos focar no padrão diamante. Cada pessoa faz de um jeito. Tem gente que faz bem apertadinho e bem abertinho, bem retinho. E aí ele fica menor, mais achatado. Tem gente que faz ele mais puxadinho pra baixo, como eu, tá? Ele fica mais com uma curvinha. Então ele fica maior o comprimento. Então é importante que você entenda como que é a sua mão, a sua pressão. Então um padrão diamante meu sem nada aqui no meio, ele mede 6 centímetros de altura por 4 centímetros de largura. Vou anotar essa informação no meu caderno. Agora nós vamos entender quantos centímetros eu gastei pra fazer o meu padrão diamante. Assim sem nada no meio. Então ó, eu vou vir aqui no finalzinho do meu padrão diamante e vou medir o comprimento desse fio mais curto. 25 centímetros. A gente sabe que o fio foi dobrado ao meio, então eu tenho duas perninhas nesse mesmo fio, ele tem mais uma perninha em algum lugar. Só que essa aqui foi a mais curta que ficou com 25. Então a gente vai fazer 25 vezes 2, que é equivalente às duas perninhas, tá? Porque a gente tá medindo um fio de cada vez. Um fio quando a gente prende tem duas perninhas. Uma sobrou só 25, na outra também vai sobrar só 25. Então 25 vezes 2, 50 centímetros. Se o meu fio tinha 1 metro e agora ele sobrou só 50 centímetros, que é essa perninha mais a outra, eu gastei 50 centímetros pra fazer um padrão diamante. Eu prendi 4 pedaços do barbante espesso, cada pedaço medindo 1 metro. Fiz um padrão diamante, meu padrão diamante ficou com 6 centímetros de altura por 4 de largura. E pra cada padrão diamante eu gastei 50 centímetros de comprimento. Vamos supor que você queira fazer um painel assim, só que sem o nó pipoca aqui no meio, tá? Com aquele exemplo do padrão diamante normal. Como eu vou saber quanto eu preciso, sendo que a minha faixa, ela não é inteira de nós até embaixo. Ela vai vir um pouquinho de nós, vai juntar no meio e aí sim eu vou descer. Como que eu sei, Fê, quantos diamantes, quantos padrões diamantes eu preciso fazer pra eu entender quanto de fio eu vou gastar aqui? Você pode imaginar que não tenha nada aqui. Fez a parte do meio do seu painel e vai começar essa primeira camada. Venha com a fita métrica, ó. Passa a fita métrica lá em cima, aonde você vai prender a sua faixa. E venha com a fita métrica simulando até onde você quer que fique o desenho. Vamos supor que eu quisesse mais em cima, eu ia colocar ela aqui. Então, daqui de cima até aqui tem o nós, tem o padrão diamante. Daqui pra baixo, vamos supor que sejam só os fios soltos. Então, o que eu preciso fazer? Calcular primeiro essa medida, tá? Então, eu vou calcular quanto eu vou gastar em nós. Então, se aqui eu vou precisar fazer 30 centímetros daquele padrão, o que eu vou colocar na minha simulação? Um padrão diamante, eu fiz 6 centímetros de peça. Quantos padrões diamantes eu preciso fazer pra atingir 30 centímetros de peça? Faz a regrinha de 3 e aí você vai ver o resultado de quantos padrões diamantes. Então, você já sabe que pra fazer um padrão diamante, você precisa de 50 centímetros. Como aqui você vai precisar de 5 padrões, é só você multiplicar 5 vezes 50 centímetros e você já tem o comprimento do fio que você precisa pra fazer essa parte de tramas de nós, tá? Só essa parte aqui detalhada da faixa. Só pra fazer esse detalhe, você vai precisar que cada fio tenha 2 metros e meio, certo? Só que aqui, ele ainda vai descer uma franja. Então, você vai vir novamente simular isso tudo antes de cortar os fios. Você vai vir aqui, ó. Simulou aqui nos 30. Aqui é os 30, tá? 30 centímetros. Quantos centímetros a mais você precisa de franja pra atingir o tamanho final da sua peça? Aqui a gente já sabe que é a medida do fio dobrado em dois, né? Porque cada padrão a gente contou que gastava 50 centímetros do fio inteiro que já está preso lá. Então, você vai precisar de 2 metros e meio mais 40 centímetros pra descer e o outro fiozinho. O fio não tá dobrado ao meio, então 40 do outro fio, tá? Então, são 80 centímetros. Você vai somar 2 metros e meio mais 80 centímetros, que são as duas perninhas que vão descer como franja. Que vai dar aproximadamente 3 metros e 30. Isso se a gente fosse deixar bem redondinho, redondinho mesmo, tá? O comprimento do fio. Se o meu cálculo diz que essa minha faixa eu preciso cortar 3 metros e 30, o que eu faria? Eu colocaria pelo menos 50 centímetros a mais nessa medida, que seria 25 pra cada pontinha, né? Então, eu cortaria essa faixa aqui, cada fio com 3 metros e 80, ia fazer ela até aqui e ia conferir se realmente daqui pra cá ia sobrar muito ou não. Se eu precisaria diminuir. E eu ia ver essa diferença e ia adaptar pra essa. Então, se aqui sobrou muito eu cortando 50 centímetros a mais, eu ia cortar um pouquinho menos nessa outra lateral. Veja ali quanto mais ou menos você precisa diminuir e aí você faz a outra lateral. E anota no caderno tudo que você fizer. Assim que eu faço o cálculo das minhas peças. E aí você vai me perguntar, nossa, Fê, mas você calcula tudo isso toda vez que você vai fazer uma peça? Não! Porque como eu disse pra vocês, né? Eu trabalho com o macramê há uns 4 anos, eu entendo muito bem a pressão da minha mão, né? O tamanho dos meus nós, eu já venho fazendo painéis parecidos ou com a mesma temática, com o mesmo estilo, há muito tempo. Então, eu tomo eles como referência. Já que eu tenho salvo nessas informações num caderninho, às vezes eu nem olho meu caderninho. Eu já bato o olho e já sei, ah, vou precisar de tanto. E aí eu faço isso. Se eu errei nessa faixa, eu faço o ajuste e corrijo na faixa seguinte, tá? E aí eu anoto de novo, ó gente, não, pera, tá? Com esse vai precisar de tanto. Então, assim que eu faço normalmente. Tem dias que eu tô com muita preguiça. Quando eu quero fazer uma peça assim, de uma forma mais livre, mais espontânea, principalmente um painel como esse daqui, geralmente começo pelo centro e aí eu vou. Ou faço o detalhe aqui central, né? Faço os cálculos assim, mais ou menos por cima. E crio o meu desenho do meio. Ou então, se forem faixinhas, eu faço sempre as faixas do meio. E aí eu vou entendendo. Uma trança, ela não gasta muito comprimento. Ela vai acabar quase do mesmo tamanho que ela começou. E as outras faixas, se eu quiser deixar assim, de uma forma mais livre, eu não sei ainda se vai ser tudo padrão diamante, ou se vai ter um outro detalhezinho no meio, ou se vai ter nó pipoca, ou se não vai ter. Porque eu faço o seguinte, eu corto bem, bem maior mesmo. Eu pego ali uma referência daquilo que eu já sei, que eu já usei, que vai dar certo. E corto um fio bem grande mesmo. Se eu tiver com preguiça de fazer cálculo, eu corto um fio bem grande. Então vamos supor que eu bato o olho assim, eu acho, da minha experiência que vai gastar 4 metros, eu corto 5, 6. Pra eu ficar livre e fazer o que eu quiser. Ou eu corto 7, 8, se eu quiser realmente ficar livre. Corto 8 metros ali, faço tudo o que eu quiser fazer. Quando eu definir que aquilo ali é o que eu quero, aí eu venho e meço no final. Quanto sobrou pra fazer aquilo ali que eu queria. Ao invés de eu ficar fazendo um por um, um por um, e me limitando no meu processo criativo. Então você pode, por exemplo, fazer, pegar um fio bem grandão mesmo, sabe? Corta, se for uma peça pequenininha, corta, sei lá, 5 metros cada fio, se você quiser. Se for uma peça maior, corta 7, 8, o que você quiser. Essa é uma outra forma de processo criativo. É uma forma bem livre mesmo. Corta um fio bem grande, faz uma faixa, vai brincando, solta, desmancha, refaz, inventa, coloca mais nó, mais aquilo. Faz o que você quiser. Na hora que estiver do jeito que você quer, na hora que você estiver satisfeito, aí você vai lá no finalzinho e veja quanto sobrou da medida final que você queria. Você vai trazer a faixinha, vai colocar ali no meio, vai posicionar ela de forma que ela fique até o final do painel, ali na altura final que você quer, segura ali e mede quanto dali pra baixo que sobrou. Aquele fiozinho que sobrou do tamanho final do seu painel pra baixo é resto, né, sobra, desperdício. Veja quantos centímetros ele tem, multiplica por dois porque são duas perninhas e aí você vai fazer aquela continha básica. Iniciei o projeto com oito metros, por exemplo, e eu tive tanto de sobra. Vai, 60 centímetros de cada lado. Tive um metro e vinte de sobra. Eu já sei que pra outra faixa que eu for fazer desse painel, eu posso tirar um metro e vinte daqueles oito metros que eu cortei e vai dar certo. Então, é importante que você vá entendendo o que funciona melhor pra você de acordo com cada projeto. Tem projeto que eu faço livre desse jeito e se sobrar eu vou tacando retalho na peça toda ou então até o fio compridão que sobrou já entra ali pra fazer as franjinhas, já vai entrando em alguma coisa. Tudo que sobra eu consigo reaproveitar. Então, sobrou um pedaço muito grande, putz, cortou um pedaço de 10 metros, sobrou 6 metros. Gente, esses 6 metros você consegue aproveitar pra fazer outra faixa ou você vai cortando ele todos nos tamanhos que você precisa pra prender aqui na própria franja. Dá pra ir aproveitando. Então, essa é uma forma mais leve se você quiser. E o mais importante de tudo, gente, anote tudo que você fizer. Uma dica maravilhosa pra você que não sabe desenhar, não gosta de desenhar, não tá satisfeito com o seu desenho, não quer nem saber, não quer fazer um caderninho com o seu desenho. Nem todo mundo tem essa habilidade ou paciência. O que eu faço? Desenho um esboço bem feião, que só eu entenda mesmo, e vou escrevendo. Aqui é o padrão diamante, eu faço um triângulo onde eu sei que é o quê. Vou fazendo desenhos que simulem o que eu entenda, porque aquilo é pra mim. Enquanto eu vou fazer os cálculos. Depois que a peça estiver pronta, eu tenho todas aquelas anotações. Hoje em dia, o que eu faço? Faço as anotações no caderno, rabisco, tudo que eu tiver que rabiscar. Quando tiver pronta a peça, eu tiro uma foto dela, fingo que vou postar nos stories, faço todas as minhas anotações, salvo na minha galeria e pronto. Eu tenho ali o meu catálogo de medidas pras peças que eu vou fazer. Então, fica essa dica pra você também. Até uma forma bem bonita de você apresentar. Vamos supor que futuramente você precise contratar um assistente, uma ajudante. Você vai conseguir passar pra ela certinho. Pra fazer essa peça, essa foto, ela vai conseguir visualizar muito bem. A pessoa pra quem você vai delegar essa tarefa já vai entender exatamente como vai ficar o projeto final. Não vai ser um desenho que ela tem que tentar entender. Não, ela vai ver uma foto real do que é o projeto final. E já vai estar ali toda a ficha técnica de tudo que ela precisa fazer. Então, vai ser muito mais fácil. Tanto pra você reproduzir essa peça, quanto pra você delegar pra outra pessoa ou até pra você vender, escrever um livro, criar uma apostila. Enfim, o que você quiser fazer com esse material. Bom, gente, isso é um assunto bem complicado. Eu sei que muitos de vocês ficaram aí com a cabecinha borbulhando, né? Porque, meu Deus, vou ter que fazer tanta matemática, tanto cálculo assim. Vocês viram que não, né? Aqui no final eu mostrei pra vocês que não tem essa necessidade de fazer tantos cálculos. Você pode inverter o caminho. Você pode cortar bem grandão e só subtraindo. Ou você pode gerar menos resíduos. E aí você vai só somando. Então, tem os dois caminhos pra você lidar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me conta aqui nos comentários se você faz o cálculo dessa forma. Me conta se esse vídeo te ajudou de verdade, se você conseguiu entender. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível pra responder vocês. Se esse vídeo te ajudou de verdade, você gostou do conteúdo, sentiu que vai te ajudar, eu te peço que, por favor, você compartilhe ele nos seus grupos de amigos, no WhatsApp, Telegram, que você compartilhe nos stories do seu Instagram, porque, com certeza, essa dificuldade que você tem ou teve e que por isso você veio assistir o vídeo, muitas pessoas que te seguem ou que conversam contigo tem também essa dificuldade. E dessa forma, você ajuda essa pessoa e também me ajuda a continuar postando conteúdos gratuitos pra vocês, ensinando de forma livre, de forma simples, didática e fazendo o trabalho que eu gosto de fazer. Não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque isso me ajuda a trabalhar mais. Quanto mais vocês se inscrevem, curtem e interagem com os meus vídeos, mais a plataforma entende que o meu conteúdo é relevante e vai entregar o meu conteúdo pra mais e mais pessoas. Então é isso, vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.